O cenário aqui da Bolsa Brasileira, muitos investidores, eles gostam de procurar oportunidades, mas gostam de olhar para trás também e ver empresas que acabam entregando bons resultados. E uma estratégia brasileira, e muito baseado também nos grandes investidores como o próprio Luiz Barsi, é a busca por dividendos, empresas que costumam distribuir parte dos seus lucros, parte do que tem em caixa para os investidores, para os seus acionistas. A gente olha para trás, pelo menos nos últimos meses, a gente viu grandes empresas brasileiras distribuindo caminhões e caminhões de dividendos. E aí eu queria saber sobre a sua visão para essas empresas, posso falar obviamente de Petrobras, posso falar de Vale, Gerdau, Banco do Brasil, enfim, várias empresas que distribuíram muito dividendos e que continuam, pelo menos no radar dos investidores. Esse ano foi um ano atípico? É possível que a gente veja esses níveis de dividendos ou algo próximo daqui para frente? Como que está a sua visão para esse cenário? Assim, acho que a estratégia de dividendos realmente, pelo próprio interesse do investidor brasileiro, acaba sendo a estratégia mais popular, a gente também gosta e também é uma estratégia que tem dado muito certo nesse ano. Mas acho que depende do tipo de empresa olhando daqui para frente. Historicamente, empresas de elétricas, por exemplo, de serviços de utilidade pública, normalmente vão entregar mais dividendos de uma forma mais consistente, mais regular, pela própria natureza do negócio deles. Ninguém vai ficar sem luz, a gente vai continuar pagando as nossas fontes de luz. Então, eles também têm contratos que são indexados à inflação. Então, estão muito mais protegidos em cenário de preços em alta. Então, esse tipo de empresa, eu acho, de forma geral, devem continuar entregando bons dividendos de forma recorrente, independentemente do que está acontecendo com o ciclo econômico. Agora, você mencionou várias empresas de commodities, né? Para a Petrobras, por exemplo. A gente está num ciclo que é muito favorável para as empresas de commodities pagarem altos dividendos. Acho que num curto, médio prazo, isso deve continuar assim, porque apesar das quedas que a gente viu nos preços de commodities recentemente continuam em patamares bastante altos, mas a gente tem que ficar ciente que isso depende muito do que vai acontecer com o ciclo econômico, né? Existem épocas de baixas de preços de commodities que as empresas não vão conseguir entregar esses dividendos tão altos. Então, isso vai variando ao longo do tempo. Então, para o investidor que está montando esse tipo de estratégia, você vai ficar de olho, né, como a empresa está gerando caixa, o que ela está fazendo com caixa. Então, de forma geral, a gente gosta desse tipo de estratégia, empresas de infra elétricas, empresas de commodities, bancos realmente estão entregando ótimos retornos, olhando nos últimos quase 12 meses, né, desse ano, de forma geral, e num curto, médio prazo, devem continuar assim. Mas a gente tem que saber que existe uma certa volatilidade, principalmente em empresas de commodities, dependendo de onde a gente está no ciclo, porque isso pode ir mudando ao longo do tempo.